E aí pessoal, beleza? Eu sou eu aqui de novo, e no vídeo de hoje a gente vai estar criando este efeito de gravação em dinheiro, ou Engraved Money, eu não sei como fica muito bem a tradução em português, eu usei como base para esse tutorial, tanto um vídeo que um cara fez no Gimp, que eu vou estar procurando e deixando aí na descrição, quanto um vídeo de outro cara que fez no Photoshop. O principal que eu peguei para fazer tutorial é a parte do Photoshop, que dá para fazer tranquilamente no Gimp, e ela é bem rápida. Então vamos começar, primeiro a gente vai vir aqui em arquivo, vamos criar um novo arquivo, esse nosso arquivo, ele vai ser um arquivo de 10x10, deixa eu deixar aqui mais no centro. Seguinte, aqui no espaço de cor, a gente vai ter que deixar em escala de cinza, ou grayscale, 8 bits a precisão, e dar um OK. Beleza, a gente criou uma coisa muito pequenininha. Eu vou usar aqui a aba de navegação para me aproximar, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a ferramenta de seleção retangular, vamos selecionar até a metade, como ele tem 10 pixels, a metade é 5 pixels. Vamos jogar aqui uma cor preta, vamos tirar essa seleção, não vou selecionar nada, vamos vir aqui em filtros, desfoque, desfoque gaussiano. A gente vai desfocar, precisa ser muito desfoque, só até aparecer essas cores aqui, um preto bem forte lá em cima, e o resto assim. Dá um OK, a gente vai vir aqui com o botão direito, que a gente vai em selecionar, selecionar tudo, vamos copiar, e agora a gente vai criar um novo arquivo, dessa vez com 3000x3000. Continua aqui em escala de cinza, vamos criar ele. Agora a gente vai vir aqui, nessa opção de padrões, se você não tiver essa opção, você vai aqui em janelas, caixa de diálogo, e procura aqui por padrões. Vai abrir essa janela aqui. Você vai selecionar aqui, esse que está na área de transferência, a imagem da área de transferência. Se você quiser já deixar salvo, clica nesse botão aqui de duplicar, que ele vai deixar fixo aqui, uma dessas imagens que estava na sua área de transferência. Vou duplicar aqui, ele criou para mim uma versão aqui, que já vai ficar fixa na minha área de texturas, ou padrões. Beleza? Feito o nosso padrão, a gente vai vir aqui com um balde de tinta. Normalmente ele vai estar selecionado para colorir com a cor da frente, para completar com a cor da frente. Você vai vir preencher com o padrão, certo? E você vai selecionar aqui, a seleção que você acabou de fazer. No caso, como eu já tinha criado aquela, eu vou só copiar ela aqui, já escolhi ela. Eu vou criar uma nova camada aqui, só de segurança, transparente, e eu vou pintar essa camada. Vamos aqui em filtros, distorção, ondular. Não é a ferramenta de onda, tá? É a ferramenta de ondular. Amplitude, eu vou deixar ele de 4. E no período, eu vou deixar 286. Foi o número que eu achei que deu mais certo. Foi muita tentativa, veio erro. Você pode usar outros, pode estar estudando em outros números, mas esse daqui foi o que eu consegui chegar no resultado mais satisfatório. Ok. Vamos duplicar essa camada aqui só por segurança. Vamos criar uma nova camada com transparência. Criar aqui uma nova camada com transparência. A gente vai vir aqui na seleção de cor, na opção, com a opção LCH selecionada. Eu vou vir aqui na Light, que é Luz. E vou colocar 25 de branco, beleza? Vou jogar nesta nova camada. Vou vir aqui e vou adicionar a máscara branca para essa camada. Vou pegar essa camada aqui de baixo que estava as ondas. Vou copiar ela. Clico no botão direito. Editar. Copiar. Vou selecionar a máscara. Vou segurar o CTRL e depois o ALT. Agora eu estou vendo só a máscara. Eu vou agora vir e colar a nossa camada. Aquela camada que a gente tinha colado. Antes de jogá-la dentro da máscara, para evitar travamento, você vai com a ferramenta de transformação unificada e vai rotacionar em 90 graus esta camada. Segura o SHIFT que ele é rotacional travado. Rotaciona. Espera aí transformar. Sempre aqui no Low Hello, tá? Para não perder a qualidade. Ancora na nossa camada, na nossa máscara. Aplica a máscara, beleza? Está aqui o nosso padrão que é criado. Ele vai ficar assim. E agora, nessa camada de cima, a gente vai deixar ela com 90% de opacidade. Então agora a gente vai pegar aqui e vamos tirar uma foto do que é visto. Vou pegar aqui, dar um CTRL C. Eu estou aqui com esta bela moça. Eu vou recortar aqui essa imagem para pegar só o rosto dela. Só ajeitar aqui e deixa eu colocar. Só fazer alguns ajustes aqui de conteúdo mesmo do negócio. Agora eu vou adicionar um fundo aqui, logo de cara. Para não ficar transparente aqui. Deixar um fundo branco. Show. Agora a gente vai pegar essa camada que a gente tirou a foto do que estava visível. E vamos jogar aqui. Vamos jogar por cima dessa moça. Vamos colar ela em uma nova camada. Ferramenta de seleção modificada. A gente pode aumentar. Tá? Essa textura que a gente criou. Vamos transformar ela. Espera transformar. Agora você vai vir aqui no modo de mesclagem dela. E vai colocar mixagem dura. Hard mix. Mistura dura. E agora você já consegue perceber que ela está texturizada. Mas não é o efeito que a gente quer ainda. Como essa aqui tem muitas cores. É um pouco difícil mesclar exatamente as coisas. Então a gente vai pegar aqui. Deixa eu duplicar essa moça. Caso precise. Vamos ver aqui em cores, saturação, zero. Vamos vir aqui em cores, em levels. E vamos ficar brincando aqui. Até que a gente tenha um resultado satisfatório. Que pareça realmente uma pintura, um desenho. Lembra que a gente está tentando imitar uma coisa que é a gravação do dinheiro. Então lembre-se disso. Para que a sua imagem fique bem ilusória. Feito. Você pode ir alterando os parâmetros aqui, tá? Do jeito que você quiser. Puxa dali, puxa daqui e vai fazendo. Vai ficar uma coisa bem legal. Quando você estiver satisfeito. Você só dá um ok. Deu ok. Legal. Agora a gente vai pegar. E vamos dar uma suavizada nessa moça. Que está um pouco duro ainda. Não está parecendo tanto. Que é uma coisa entalhada. Se você quiser você também pode mudar os parâmetros da textura. Pode ir mudando aqui os parâmetros dela. Para ela se comportar como você quer. Se você não estiver satisfeito. Você pode ir mudando os parâmetros da própria textura. Que aí vai chegando no resultado mais legal aí. Ok. Vou dar um ok aqui. Assim está legal. Agora eu vou pegar. Vou vir aqui na camada da moça. E vou jogar um blur. Só que é um blur. Ou medium blur. Que ele vai dar um efeito de pintura óleo. Ah, mas o Gimp tem um efeito de pintura óleo. Sim, ele tem. Só que funcionou melhor com o blur. Não precisa ser muito forte. Só um negocinho para dar uma suavizada mesmo. Você vai olhando aqui. No momento que você olhar de certo. Parece um desenho ó. Já fui demais. Assim tá bom. Tá legal. Feito isto. Tá aí pronto. Nossa imagem. Aí se você quiser você pode adicionar um gradiente. Eu fiz um gradiente ali. Um laranja. Uma cor bem vintage. Pega ela aqui. Para você ver se ela acerta. Que não ficou salvo. Aquela cor. É. Acho que aqui vai dar bom. Aí você vem aqui na ferramenta de gradiente. Puxei um gradiente. Uma nova camada. O gradiente tem que ser uma nova camada. Tá pessoal. Não adianta fazer na mesma camada não. É aqui no modo dele. Ele vai mudar para um multiply. Beleza. Dou para o multiply. Tá aí. Já é um efeito bem legal. Eu tenho algumas texturas aqui. Vou usar algumas delas. Aqui eu joguei naquela. Faço textura de papelão. Para dar um efeito de papel mesmo. Tipo procurada. Aí eu vou em aqui. Aumento ela. Mudo. Antes de mudar. A gente tem que deixar ela também. Sem saturação. Tá. Que é melhor para mesclar. Tudo sem saturação. É melhor para fazer mesclagem. A gente procura aqui um modo. Que fique legal. Deixa eu colar aqui. Qual foi o modo que eu usei nessa aqui. Demorou bastante para me achar um modo. Legal para me usar. Terminou sendo multiply. Então vamos colocar aqui. Multiply. Só que eu acho que eu mudei os parâmetros de cor dela. Deixa eu só. Aí você vai ajustando. Isso aqui é ajuste. Eu não preciso estar ensinando você a ajustar cores. Você tem que saber. Meu patrão. E aí a gente pode fazer. Ah. Você pode enfeitar aqui do jeito que você quiser. Tem como fazer esse raiozinho aqui. Só que ele é meio chá de fazer. Depois eu posso fazer um tutorial ensinando. No mais. É isto. Deixa eu colar ele aqui. Só reciclar aqui. É assim que a vida funciona. Reciclagem é o futuro. Tá aí criado o nosso efeito. Beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou não se esquece de deixar um like. E segue aí nas redes sociais. Curte, comenta. Talvez os baguinhinhos aí do YouTube. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. In the room